Este é o famoso óleo de soja, praticamente onipresente nos nossos lábios. Muitos o chamam de famigerado, cancerígeno, antissaudável, dizem que o melhor é a banha de pôr. Muito bem. E eles, tirando esta introdução culinária, estamos diante do aumento do biodiesel nos combustíveis diesel no Brasil, do biodiesel. O biodiesel é um combustível de matéria vegetal, tirada de diversos grãos e que ele tem na sua composição o fato de que ele pode ser emocionado. Você já fez maionese em casa com óleo de soja, não já? E como é que é feita a maionese? Você coloca o indicador e fica batendo. E emociona e vira uma pasta. O biodiesel, basicamente, no tanque de combustível faz justamente isso. Ele vai virar uma pasta que eu falo com experiência, que há alguns anos atrás, teve uma febre de fabriquetas de biodiesel aqui da nossa região e muitos caminetas foram abastecidos com o hilo. 50%, 100%, 20%, enfim, foi uma verdadeira epidemia de problemas de bomba e bico. Hoje, o governo federal aprovou o aumento para este ano de 12% e gradualmente 12%, 13%, 14%, 15% até 2026. Segundo eles, para mudar a transição energética. Na minha opinião, eu imagino que estamos diante de uma demonização dos veículos a diesel. Os veículos a diesel, eles são muito mais caros à sua manutenção, no que tange à injeção. Então, como eu sempre falo para vocês, um bico de diesel equivale praticamente ao valor de uma revisão de um veículo a gasolina por completo. O valor de um bico de diesel, você faz uma revisão completa de um carro a gasolina. Grosso modo falando. O que eu diria para todos vocês, Guilherme, quando eles colocam esse tipo de informação na mídia, é porque já está decidido, não há nada que você possa fazer. A Anfávia se manifestou contra a associação dos fabricantes de veículos automotores do Brasil, mas não sentiu nenhum efeito. Nada, independente de eu estar vendendo o produto ou não, hora de usar aditivo no tanque. Você vai se transformar em vital para o bom funcionamento do seu combustível. E um fator que condena ainda mais o biodiesel, é que ele pode se transformar em borra por ficar parado. Ou seja, se você ficar com o veículo de diesel parado, pode se transformar em borra. Aí eles falam que estão preocupados com o meio ambiente. Você já pensou no gerador de hospital? Gerador, a gente sabe que é motor, é diesel. Acaba a energia, o gerador de hospital é em criação. E se ficar parado aquele, esse combustível lá com o biodiesel? Vai entupir, geralmente é o fundo, certo? Porque ele é higroscópico, ele vai pegar, ele pega a umidade, a umidade com o óleo sempre fica embaixo, né? A água sempre fica embaixo do óleo. E pode entupir ali o pescador de combustível. E pode ser que a corra de um gerador desse não funcionar pelo combustível. Eu realmente não entendo, com tanto sistema de Arla, de EGR, de melhora dos catalisadores, de materiais não de catalisadores, tanto é que existe um comércio de compra e venda de catalisador, ainda assim eles têm que se mexer no diesel, adicionando mais biodiesel. Alguns, eles falam que 2% a mais não daria problema, mas nós estamos falando que já tem 10, que vai passar para 2, para 3, vai até 15. Você que acha que 2% é pouco, imagine o seguinte, você viajaria numa companhia aérea e te falasse apenas 2% dos nossos aviões caem? Cada 100, 2 aviões caindo, você compraria passagem nesse local? Ou de uma maternidade que falava de cada 100, apenas 2% dos partos? Apenas 2 crianças morrem? A cada 100 partes, 2 crianças morrem, você levaria seu filho para nascelar? Gente, existem coisas que são inexplicáveis. E mais, como sempre, o tal do jornalista dando sua opinião, jornalista com veia esquerdista, falando que é o lobby do agronegócio. Você acha realmente que um fazendeiro vai pegar sua colheitadeira de 7 milhões de reais e vai estragar a injeção dela para vender mais biodiesel? Você acha realmente que um fazendeiro vai botar uma máquina de 7 milhões correndo o risco de parar uma colheita para vender mais biodiesel? Você acha que ele vai dar um tiro no pé como esse? Então, essas pessoas, gente, o tal do jornalista é mandado, é um trem mandado, é um troço mandado. Ele fala coisas que estão na cabeça dele, não é que estão na realidade, ele imagina aquilo, ele não tem noção do todo. Para o fazendeiro, para qualquer pessoa, qualquer pessoa que trabalhe com escala industrial, o ideal é que o diesel fosse 100% abaixo de petróleo. Ou o diesel novo, que já falei nesse canal, o HVO, o diesel é tratado com hidrogênio, mas fica muito mais caro, mas não tem essa particularidade de se transformar em maionese dentro do tanque. Cuidado, cuidado. Falando em escala industrial, na matéria também, no site do governo federal, fala-se de fomentar a agricultura familiar. Guerreiros, deixa eu dar uma palavra para vocês, economia. A agricultura familiar serve para abastecer e alimentar uma família, no máximo uma comunidade. O que alimenta o mundo e o movimento da economia é a escala industrial. Por mais que tenhamos falando de agronegócio, escala industrial como um termo para que você entenda a que nível de produção tem que ser uma safra de qualquer derivado, qualquer produto agrícola. Tem que ser grande, numa casa de milhões de toneladas. Quando você vê uma presidenta saudando a mandioca e o presidente saudando a abóbora, você vê que eles não estão querendo o seu bem. Eles deveriam estar saudando a soja, o algodão, o milho, o boi, o extrativismo vegetal, o manejo vegetal, o manejo florestal. A milha coloca na sua cabeça para você ser ecoterrorista sem ser. Vai estudar um pouco sobre manejo florestal para você entender que quando você renova uma floresta tirando as águas mais velhas, as outras águas produzem, crescem mais. Tudo tem que ter responsabilidade. Então a posição do Netão para você agora, você vai dar essa introdução do uso do biodigio, cuidado com a opinião de jornalistas, esquerdistas. O que eu vou dar o conselho para você? Usar aditivo, usar aditivo no combustível em cada tanqueada, troca dos filtros no máximo com 5 mil quilômetros e limpeza de tanque na casa dos 50 mil quilômetros ou até que se faça necessário. Senão você terá gastos desnecessários com a injeção da sua caminhonete, da sua máquina, do seu trator, do seu caminhão, não importa. Se for movido a diesel, terá sim um grande problema de contaminação, produção de borra, leveduras e lodos dentro do tanque por causa desse biodiesel a mais. Gente, 15% é muito, é muito. Nessas caminhonetes que eu falei para vocês aqui que andavam com 20, 30, até 50% de biodiesel caseiro feito nas fazendas, teve o caminhonete chegar aqui entupida e tinha uma maionese literalmente do tanque a bomba cheio. Por incrível que pareça, na raiva do 2005 daquela primeira geração verde e a gente fez a limpeza e a caminhonete ainda funcionou? Impressionante, né? Como é que você fez a limpeza então? Tirei o tanque fora, tiramos a população, tiramos os fios, lavamos, tirou os picos, levou na máquina, passou na máquina para limpar, depois enchei o tanque com querosene, com 5 litros de querosene, com 10 litros de querosene, 10 litros de diesel e ó, e gastamos combustível. Limpou. Mas não é para fazer isso. Então, guerrilos, cuide da sua caminhonete, cuide do seu bem e nas suas caminhonetes e nas caminhonetes mais antigas. A gente sabe que o Brasil é um país que tem uma frota um pouco envelhecida de caminhões que são de bomba e retora mecânica. Quando o diesel era S5000, entendeu? E agora, o que será desses veículos? Portanto, gente, realmente tem algumas coisas que a gente não entende. Mas saiba que você precisa cuidar da sua caminhonete com mais rigor ainda, diminuir. Até que eu concordaria de usar biodiesel se a parte de injeção das caminhonetes não tivesse tanto imposto, tivesse um subsídio e fosse fácil e barata a manutenção de um veículo diesel. A parte de injeção bomba, bico e demais componentes da injeção. Mas é caríssimo. Caríssimo. Existem relatos de serviços de injeção de R$ 230 mil bomba e bico. Cuidado. Muito cuidado. Preparemos e cuidemos ainda mais dos nossos veículos. Beleza? Então, repetindo o que o Netão tem para falar para você. Troque o fio de combustível no máximo a cada 5 mil quilômetros. Quantos tiverem no seu veículo e limpeza de tanque vai passar a ser a cada 50 mil. É assim que esse biodiesel começar a entrar em linha. das limpezas de tanque a gente vai perceber e a gente vai ter uma noção real do quanto se produz porra, levedura, maionese e tudo mais que esse diesel vai produzir. Muito bem, guerreiros? Muito bem, combatentes? Não se esqueça de dar like nesse vídeo aí. Opinião do Netão sobre o aumento de biodiesel nos combustíveis diesel do Brasil. Se inscreva no canal, dá like no vídeo e até o próximo vídeo. Águia Automecânica para transportar. Respeito por você. Coisas que esse governo não tem. Respeito por sua caminhonete. Esse governo também não tem. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e aqui o Lhado Braco Sou. Sous-titrage Société Radio-Canada